Olá pessoal, voltamos com mais um vídeo e como vocês podem notar, nós estamos dentro de um banheiro, mais precisamente dentro de um box. O box nada mais é do que aquele ambiente separado dentro do seu banheiro, que é o local onde se toma o banho. E o que acontece com isso? Quando você toma o banho, gera espuma de sabão e inclusive no piso, onde ele fica escorregadinho. Está aí a dúvida das pessoas. O que fazer para que meu piso fique antiderrapante, sem perder assim a tonalidade dele e evitar quedas de crianças e principalmente pessoas idosas? É por isso que a Dry Leves desenvolveu esse produto aqui, que no caso é o Contra Quedas. O Contra Quedas, pessoal, é uma tinta à base de água, tem o acabamento antiderrapante, serve para aplicação em superfícies lisas, porosas ou pouco absorventes, como é o caso aqui da cerâmica ou porcelanato, né? Ele proporciona mais segurança em pisos escorregadio, é altamente resistente e tem durabilidade maior do que aquelas fitas antes derrapantes convencionais que o pessoal usa. É um produto duradouro, com uma durabilidade muito grande e vale a pena você usar esse produto. Ah, Roberto, você não vai mostrar como que vai aplicar? Vamos sim mostrar como que você vai aplicar esse produto aqui, passo a passo. Não precisa nem dizer, pessoal, mas mesmo assim eu vou deixar claro que antes de você fazer a aplicação do seu produto ou contra quedas, é importante que tire todo o excesso de sujeira que tenha no seu piso, que seja gordura, graxa, poeira, enfim, todas as partes soltas. E o melhor, tem que estar totalmente seco. Esse piso aqui já tem dois dias que não vê água, ou seja, 100% seco aqui, ó. Então, está pronto para receber o contra quedas tranquilamente. Mas vou frisar aqui, antes de você usar qualquer produto, vá na descrição e veja o que o fabricante recomenda para que você faça uma boa aplicação e não tenha problemas futuros, ok? Vamos lá. O contra quedas é um produto que já vem pronto para uso. Não precisa diluir. Basta você agitar um pouco a embalagem e já pode ser usado. Além disso, você vai precisar de uma bandeja dessas de plástico, de colocar tinta para colocar o seu produto. Fora isso, vai precisar de um rolinho e também um pincel para fazer o contorno em volta das paredes. Do lado aqui, vem um lacre, o qual nós já tiramos e você vai simplesmente abrir e já começar a usar. Coloque uma pequena quantidade no seu recipiente. Tampe novamente a embalagem para não correr risco de tropeçar e acabar derramando o produto. E agora é simples, pode começar a fazer a aplicação. Primeiro você pode começar pelos cantos ali, beirando a parede, ou pode aplicar direto com o rolo. Aqui, ó. Processo muito simples, pessoal. Qualquer pessoa vai fazer esse serviço. A princípio, você vai ver que o seu piso vai ficar um pouco branco, mas isso é normal. Depois que secar, ele clareia um pouco mais. Aqui, ó. Muito simples, né? Então, pessoal, como eu já mencionei antes, esse vídeo é uma solicitação de alguns inscritos aqui do nosso canal. Então, é importante que nós deixamos todas as explicações necessárias para a aplicação. Por exemplo, além das informações que nós já deixamos antes, é importante frisar que esse produto pode ser aplicado em áreas internas, como também externas. Em escadas, rampas, piso de cerâmica, ardosa, cimento liso, madeira e metal. E o processo de aplicação é esse que vocês estão vendo aí, onde vai acompanhando todo o passo a passo. Outra dica que vou estar deixando aqui nesse vídeo é o seguinte. Quando fizer a aplicação dentro do banheiro ou no box, pegue lá do canto e venha de encontro com a porta. Para que não precise voltar fazendo o repasse e pisando em cima da tinta ainda fresca. Falando em tinta fresca, deve esperar de uma hora em diante para aplicar a segunda demão. Aguarde 72 horas após a secagem total para manusear, fazer o tráfego pesado, onde você vai estar pisando, enfim. É um produto muito bom, mas vale a pena tomar esse certo cuidado que você vai fazer um serviço excelente. Então pessoal, como vocês viram, o Contraquedas é um produto muito fácil de aplicar e vai deixar o piso do box ou de todo o seu banheiro antiderrapante. Além disso, você pode usar nos degraus da sua escada e torná-los assim antiderrapantes, evitando que alguém escorregue e caia. E onde encontrar esse produto, Roberto? Você vai encontrar nesse site que está aparecendo aqui na sua tela. No site Escuta o Velho. E também vamos estar deixando o link na descrição e no primeiro comentário desse vídeo. Gostou do vídeo? Deixe o seu joinha. Se for novo por aqui, se inscreva no nosso canal. Ative o sininho para receber as notificações e vídeos novos sempre que nós postarmos aqui. Até o próximo vídeo, pessoal. Um abraço a todos. E ative o sininho para receber as notificações. E ative o sininho para receber as notificações.